A CIDADE NO BRASIL 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 DO FASIL A CIDADE NO BRASIL e destroçar os postos avançados. Sem balas. Deu certo. Vou entrar. Deu certo. 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 Lógico, mas emocionante. Não me entenda mal, não me expresseis direito, é uma chance emocionante de testar minha mais nova invenção. O que é? Também para evitar desastres, estenda as mãos. Assim. O que está fazendo, mulher? Vou, 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 vou. Vá aplanando até a ponte. Espero que funcione. Para o nosso bem, Rico. Ah, temos que fazer as coisas direito. Aí, Dima! Esse traje planador não é nada mal. Talvez não tenha mencionado. Mas dei a você o dispositivo experimental GE-64. Explosivo baseado em Bavário. Começaremos com a ponte, então. Me dirigindo agora ao ponto alto. Forças do Diravelo se movimentando rapidamente. Por favor, apresse-se. Pronto para o comboio. Os melicos do Diravelo nem verão o golpe. Sucesso! Recomendo uma afirmação humorística. Ou... Espere! Helicópteros a caminho. Duas baterias de mísseis terra-ar nas proximidades. Marcando localizações. Recomendo reprogramar. Agora, acesse o painel de controle dos mísseis. A bateria está sob nosso controle. Vá até a outra. Depressa! Isso deve bastar. Agora tenho novos amigos. Então... Esses que fica lutando. BELO TRABALHO, TIMMA E obrigado por ser uma cobaia de teste. Ok, tchau, tchau. Escuta, Rico. Oi. Sou eu, Mário. Mário Frigo. Lembra onde fica a casa da minha avó? Ela vai cozinhar hoje à noite. Você tem que vir. Câmbio. Como você conseguiu um comunicador, Mário? O quê? Todos nós temos um. Rico, você tem que dizer câmbio. Câmbio. Nós? Câmbio. Não se preocupe sobre os comunicadores. A vovó já está cozinhando. Não se atrasa. Câmbio. Rico, é você. Sou eu, vovó. Você ficou magrelo? Você poderia dizer para o Mário se livrar daquele lixo no meu jardim? Tá bem, vovó. A vovó não gosta do carro. É, ela jamais gostou. Você nunca terminou ele? Eu estava esperando por você. Eu não te culpo. Sabia? Por ter ido embora. Mário, eu não tive escolha. Olha, eu nunca pensei muito sobre isso, Rico. Mas há uma diferença entre o que você olha e o que você vê. Você olha para a Médici, ela é linda, uma joia no sol. Mas você vê Médici e ela está toda podre. Mário, quando você ficou tão filosófico? Não, nada disso. Eu... Eu estive ajudando os rebeldes. Mas eu sou insignificante. Não somos nenhum exército. Você viu os ataques na semana de Iravelo? Os rebeldes estavam fugindo. Eles estavam se escondendo. Foi vergonhoso. Mário! Rico! Hora da janta! Ô, vovó! Me dá um minuto! Nós já vamos entrar! Por favor! Mário, respeito. Ele é um pouco surda. Bom, eu tenho um plano. Iravelo tem o poder nas cidades e povoados. Mas sem suas bases, ele estará incapacitado. Ganharíamos apoio e novas forças. Eu vou libertar Manéia. Isso é muito difícil, Rico. Eu não acho. Temos que mostrar para as pessoas que podemos recuperar suas cidades. E também vou destruir Viselectra. Isso é loucura! É hora de cortar a energia. Diravelo construiu aquela usina em o quê? Três ou quatro meses? Vou transformar ela em uma pilha de escombros em menos de um dia. Seja como for, estamos com você. E o que você destruir, vamos reconstruir. Bom. Muito bom. Meninos! Mas isso tudo não vai colocar comida na minha barriga. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto